Na física existe um termo chamado resiliência, ou seja, um material que tem a capacidade de se recuperar ou voltar para o seu estado natural depois de uma deformação. Hoje a psicologia usa o mesmo termo para se referir às pessoas que se recuperam de algum trauma, fase ou situações muito difíceis. No vídeo de hoje explicarei de maneira mais aprofundada do que se trata a resiliência e a sua importância para o nosso dia a dia. Antes de começar, lembro você para se inscrever no canal e ativar o sininho, assim você não perderá nenhum vídeo novo. E se você quiser assinar nossa newsletter semanal gratuita, é só entrar no link que deixei aqui na descrição. Lembro que nela você fica sabendo em primeira mão de todos os textos e artigos novos dos nossos blogs. E agora, vamos juntos ao tema? Algumas pessoas se referem à resiliência como a capacidade de se antecipar a algum problema ou oportunidade, ou seja, a capacidade de promover as realizações necessárias para alcançar algum propósito, usando três componentes, antecipar, projetar e executar. Por que algumas pessoas são resilientes e outras não? Infelizmente, nem todos os nossos planos acontecem de forma que planejamos. E com isso, muitas pessoas acabam por perder o foco ou desistir dos seus projetos. Quem tem resiliência entende que momentos de turbulência não podem ferir ou derrubar, mas sim ajudar a tornar mais forte e que os acontecimentos são desafios que precisam ser superados, uma verdadeira oportunidade de crescimento e fortalecimento. As dificuldades que vivenciamos em nossas vidas são uma oportunidade para exercitar cinco elementos. Proatividade, positividade, flexibilidade, foco, organização. Muitas pessoas não são naturalmente resilientes e precisam desenvolver tal habilidade. Elas precisam ficar mais fortes a cada situação difícil que passam. Todos nós passamos por dificuldades. Há pessoas que conseguem superar mais rapidamente as adversidades, as dores e o sofrimento. E outras que ficam facilmente abaladas por qualquer problema. Não há necessidade de ter uma super resiliência. Mas se ela está muito baixa e prejudicando a qualidade de sua vida, trabalhar esse ponto pode te ajudar a ser uma pessoa mais resistente às frustrações, relevando e ressignificando os problemas diários. Com isso, todas as áreas da sua vida, pessoal e profissional, ficam mais satisfatórias e felizes. Como se tornar uma pessoa mais resiliente? As pessoas resilientes sabem que a vida não é fácil e que os desafios sempre aparecem. Ou seja, o sol nasce para todos e a tempestade também cai para todos. Todos os problemas servem de aprendizado. Por isso, preste atenção em algumas dicas para melhorar a sua resiliência. Busque ser mais flexível. Aprimore seus recursos para enfrentar os problemas. Encare o problema quando estiver melhor preparado. Se pergunte o que você pode aprender com essa situação de dificuldade. Peça apoio de uma pessoa ou profissional de sua confiança. Escolha mais aquilo que você gosta. Tenha hábitos saudáveis que promovam o autocuidado. Lembre-se de que tudo é passageiro. O que as pessoas resilientes têm de diferente? Uma das frases das pessoas resilientes é O problema não é o problema. O problema é a minha atitude diante do problema. Elas até sentem medo, insegurança, raiva. Mas não ficam só nisso. Tomam alguma atitude diante da situação. Seja ela qual for. Como pedir ajuda ou pesquisar uma saída. Elas canalizam a sua energia na solução do problema. Por isso, lembre-se que é possível sim desenvolver a sua resiliência. E se você quiser, essa pode ser sua meta durante um período. Isso lhe trará muitos frutos e amadurecimento Diante das situações difíceis da vida. E você se sentirá mais seguro diante do rumo que sua vida está tomando. Você pode desenvolver a sua resiliência Trabalhando o seu autoconhecimento E identificando as situações do dia a dia Que te causam tristeza, sensação de culpa ou medo. A partir desse entendimento, você deverá trabalhar Para mudar a sua perspectiva diante dessas situações. E assim, criar a sua própria resiliência. Um psicólogo pode ser um ótimo começo Para elaborar a sua resiliência. Ou quem sabe até resgatá-la. Tente! Gostou do vídeo? Então não se esqueça de deixar um like Se inscrever no canal E ativar o sininho para não perder nenhum vídeo novo. Mais conteúdo como esse Você poderá encontrar nas nossas redes sociais E nas centenas de artigos nos nossos sites Que estão aqui na descrição Caso tenha uma sugestão de tema Conta pra gente nos comentários Que ficaremos felizes em ler Um grande abraço E até o próximo vídeo Tchau! 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 Tchau!